Olá alunos, eu sou Rafael Dias e estamos começando agora a webconferência da disciplina de gestão de pessoas no setor público. Eu tenho aqui comigo o professor Robson Paulo Ferraz. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rafael? Boa noite. Olá a todos os alunos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos à nossa web. Lembrando que essa webconferência é para o curso de administração pública. Lembro também que os alunos podem participar de nossa transmissão, enviando suas dúvidas que eu estarei repassando para o professor. Tá bom, professor? Vamos lá. Vamos começar então? Claro. Na literatura, ouvimos falar em diversos termos relacionados à área de pessoas, professor. Entre eles, administração de pessoal, administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Existem diferenças entre esses termos ou podemos usar como sinônimos? São termos diferentes e, sobretudo, expressam práticas diferentes, apesar de que existe uma grande relação entre esses diferentes conceitos. Mas, para entender um pouco, essa mudança conceitual que se verifica no decorrer do tempo, nessa terminologia da área de gestão de pessoas, ela se deve muito às transformações ocorridas nas organizações e no processo de gestão como um todo. Quando a gente pega o primeiro termo relacionado à administração de pessoal, está muito mais ligado a um momento em que a área de pessoas de uma organização tratava, sobretudo, de aspectos mais burocráticos. Basicamente, contratação, pagamento e demissão. Chamava-se o departamento de pessoal e, basicamente, as atividades eram essas mais burocráticas. Obviamente, um conjunto de transformações acabou acontecendo no decorrer dos tempos, nas organizações e na gestão como um todo. E, a partir dessas transformações, novos desafios, novas responsabilidades são atribuídas a esta área de pessoas. E aí, nós temos essas mudanças de termos. O segundo termo citado é a administração de recursos humanos. Diferente daquele primeiro momento, onde a área de pessoal cuidava mais das questões burocráticas, neste segundo momento, quando se fala em administração de recursos humanos, nós temos a inserção de um aspecto predominantemente estratégico relacionado a esta área de pessoas. Primeiramente, dizer que uma série de outras responsabilidades e funções passam a compor esta área de pessoas. Agora, não mais apenas a admissão e rescisão e pagamento, mas mais que isso, e aí falando na gestão de pessoas no setor público, eu preciso ter um plano de cargos e salários, eu preciso acompanhar o desenvolvimento deste capital intelectual da organização, e para isso eu tenho, por exemplo, um processo de avaliação de desempenho, eu preciso criar programas de qualificação, treinamento, voltado às pessoas que compõem a organização. Então, neste segundo momento, e aí estamos falando da administração de recursos humanos, nós temos uma série de outros processos, e que não pode acontecer de forma isolada, são processos integrados, quer dizer, desde a admissão, a construção de plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, tudo isso precisa estar muito articulado, numa visão sistêmica do processo. Esta perspectiva traz uma visão estratégica para a área de pessoas, ou em outras palavras, a área de pessoas dentro de uma organização passa a exercer um papel estratégico, contribuindo efetivamente para o desempenho organizacional, muito mais que contratar e demitir, é uma área que precisa articular ações, conduzindo o capital intelectual da organização em prol dos objetivos estratégicos. O último termo citado, gestão de pessoas, aí já é um termo mais contemporâneo, e da administração de recursos humanos para a gestão de pessoas, eu diria que a mudança é mais conceitual mesmo, não é tão na prática, porque veja, esta ótica da gestão estratégica já se faz presente quando a gente usa o termo administração de recursos humanos, mas o que o termo gestão de pessoas vem a trazer é justamente a demonstração de que as pessoas não podem ser equiparadas a algum outro recurso de uma organização. E quando a gente usa recursos humanos, apesar que é um termo ainda bastante utilizado, mas eventualmente conduz a um equívoco de pensar que o fator humano é um recurso como qualquer outro, como um recurso financeiro, como um recurso estrutural. E na verdade não. As pessoas elas precisam ser olhadas, e eu preciso ter políticas de gestão sobre isso, de uma forma diferenciada do que de qualquer outro recurso. Porque na verdade são as pessoas, por meio das suas competências, dos seus conhecimentos que influenciam nos outros recursos da organização. Então, este termo mais contemporâneo, gestão de pessoas, vem justamente evidenciar que neste aspecto estratégico da área de pessoas, o fator humano de fato é o diferencial e precisa ser tratado com o devido cuidado, com ações focadas para o desenvolvimento dessas pessoas, porque na medida em que as pessoas se desenvolvem, a própria organização se desenvolve conjuntamente. Professor, eu poderia citar, alencando, alguns fatores que impulsionaram essa evolução conceitual? É uma transformação histórica, na verdade é assim, são vários fatores que evidenciam transformações na sociedade, nas organizações, e por força disso nos conceitos. Mas para a gente entender um pouco isso, podemos nos reportar um momento inicial da Revolução Industrial, um passo lá atrás, séculos XVIII e XIX. Quando se falava de gestão dentro das organizações industriais, todo o foco era voltado para a parte de processos e tarefas. E aí, se a gente pegar as teorias da época, que surgem na época, nós temos importantes teóricos se destacando naquele momento, falando de gestão e falando de administração, nós temos Taylor e Fayol, que são os precursores da administração científica e da teoria clássica da administração, respectivamente. Esses teóricos trazem uma base muito voltada aos aspectos de tarefas, processos, estruturas organizacionais. Essa teoria da época, ela retrata a realidade que se tinha dentro do modelo industrial, do modelo produtivo industrial, onde o foco, de fato, não era nas pessoas, o foco era na tarefa, no operacional. Então, você não tinha o espaço para discussão de ideias. As pessoas, basicamente, estavam dentro daquele processo produtivo para executar uma tarefa dentro de um tempo padrão pré-estabelecido. Uma visão totalmente fechada. As transformações que vêm ocorrendo na sequência, séculos, sobretudo no século XX, mas agora ainda no século XXI, vêm trazer uma nova perspectiva, vêm abrir um espaço diferenciado para as pessoas dentro da organização. E isso se deve às transformações ocorridas nesse período. Nós temos aí a evolução tecnológica, a evolução dos meios de comunicação, e que impactam diretamente nas estruturas organizacionais. Então, muito mais do que tecnologias industriais, a nova organização do século XX e XXI, ela trabalha com uma diversidade de tecnologias e que exige do profissional um perfil muito mais proativo. E na medida que essa evolução vai acontecendo na prática, isso se reflete nas teorias também. A evolução teórica da área de gestão no decorrer do século XX, ela passa, ela sai daquela visão estritamente voltada às estruturas, aos processos de Taylor e Fayol, mas ela passa pelo aspecto humano. Então, nós temos algumas abordagens humanistas, integrativas, inclusive, que buscam integrar o estrutural com o humano, até chegarmos na gestão estratégica e nas visões mais modernas, como a gestão de competências, gestão de conhecimento. Mas o que a gente quer demonstrar é que nessa evolução histórica, a gente tem um conjunto de transformações ocorridas nas organizações e refletidas nas teorias, que abrem esse espaço para que as pessoas, de fato, participem do processo de construção das organizações de um modo geral. Então, é esse conjunto de transformações que está muito atrelado a essa evolução conceitual tratada na primeira questão. Ainda há pouco, o professor citou sobre o planejamento estratégico de pessoas, né? Na prática, em que consiste o planejamento estratégico de pessoas e como desenvolver isso no setor público, professor? O planejamento estratégico de pessoas. Falar em estratégia é, primeiramente, falar do planejamento estratégico ou organizacional. Toda organização, privada ou pública, independente do porte, deveria ter um planejamento estratégico. Obviamente, uma organização mais complexa ela vai ter um planejamento possivelmente mais complexo, né? E organizações mais simples poderiam ter esse documento de uma forma talvez mais sucinta. Muitas não têm, né? Eu acho que é um equívoco. Precisamos pensar estrategicamente. Mas estou citando a questão do planejamento estratégico porque, para eu fazer uma gestão estratégica de pessoas, primeiramente, eu preciso saber qual é o caminho estratégico que a organização está pensando para si. E o planejamento me traz essa informação. Porque é o planejamento estratégico que estabelece qual é a missão da organização e, portanto, a razão dela existir. Qual é a sua visão? Onde ela pretende chegar no futuro? O que ela pretende construir a partir da sua imagem? Quais são os objetivos estratégicos? E aí, provavelmente, teremos lá alguns índices, indicadores que me permitam medir se esses objetivos estão evoluindo a partir de metas pré-estabelecidas? Isso é um resumo do que é um planejamento estratégico. Primeiramente, é importante entender esses aspectos do planejamento. Porque eu, entendendo, quais são os objetivos estratégicos da organização? Onde ela quer chegar? O que ela pretende? A área de gestão de pessoas, ela precisa se planejar de forma a dar o suporte para que aquele planejamento aconteça. Então, o que é o planejamento estratégico de pessoas? É a articulação de todos os processos da área de gestão de pessoas de forma focada aos objetivos estratégicos organizacionais. No setor público, como em qualquer organização, os passos, na verdade, seriam justamente nesse sentido. Primeiramente, visualizar o plano estratégico maior e aí, falando do setor público, todo o processo de recrutamento e seleção, construção de cargos e salários, precisa ser desenvolvido de forma a atender aquilo que a organização pretende como objetivo maior. Isso significa que, quando a área de gestão de pessoas dentro de uma instituição pública vai pensar um teste seletivo ou vai planejar um concurso público, ela precisa, necessariamente, entender qual é o perfil do profissional que precisa ser captado no mercado e trazido para dentro da instituição pública que me permita potencializar esse capital intelectual de forma a atender aquilo que está no plano estratégico organizacional. Citei aqui o exemplo do recrutamento e seleção, concurso público, teste seletivo, mas todas as etapas precisam ser pensadas nesse sentido, todas as etapas da área de gestão de pessoas. Então, é assim que a gente pensa o planejamento estratégico dentro de uma instituição pública ou privada mesmo, articulando cada etapa do processo de gestão de pessoas, articulando esses processos entre eles e, de uma forma mais ampla, a área de pessoas articulada ao planejamento institucional. O planejamento estratégico da instituição. Professor, quais os desafios para implantar a gestão estratégica de pessoas no setor público? A área de gestão de pessoas é desafiadora em qualquer organização. Isso porque, falávamos há pouco na outra questão, que as pessoas não podem ser equiparadas a outros recursos. E essa afirmativa ocorre muito em função da complexidade que é inerente ao ser humano, às pessoas de um modo geral. Fazer gestão de pessoas significa gerir recursos ou capitais que são intangíveis. Ou seja, se eu estou falando de gestão financeira, estou falando de dinheiro, estou falando de orçamento público ou de lucros numa empresa, enfim, muito facilmente vem à mente uma planilha, um sistema, quer dizer, até uma pessoa relativamente leiga no assunto, quando você fala em gestão financeira, minimamente pensa numa planilha, numa forma de controlar entradas e saídas. Mas quando se fala, bom, vamos gerir competências, vamos gerir conhecimentos, eu estou falando de recursos que são intangíveis, que têm uma certa subjetividade, que se afasta do quantitativo e vai mais para o qualitativo. Então, a gestão de pessoas por si só, ela é muito desafiadora porque eu preciso fazer uma leitura de todos esses aspectos intangíveis, qualitativos, subjetivos, eu preciso objetivar isso. Seria talvez o primeiro desafio e esse desafio ele é comum tanto para a área pública como para a área privada. Tornar o processo de gestão de pessoas mais objetivo possível. Eu preciso gerir competências. Bom, então voltamos na questão do planejamento estratégico. Eu preciso entender quais são os objetivos estratégicos, entender quais são as competências, os conhecimentos, o perfil necessário. Veja que na medida que eu vou tendo esses entendimentos, eu vou tornando o processo mais objetivo. Agora eu já começo a saber qual é a competência importante que precisa estar presente no meu quadro de pessoal para dar conta dos desafios organizacionais. Preciso avançar. Bom, identifiquei qual é a competência necessária, qual é o conhecimento necessário, como que eu vou medir se essa competência está ou não presente. Então o primeiro desafio é tornar o processo mais objetivo possível, mensurável, sem perder de vista que estamos falando de algo que é qualitativo e subjetivo, mas eu preciso ter parâmetros objetivos para mensurar todo esse processo. Esse é o desafio talvez primeiro. Mas aí falando mais especificamente na área pública, veja, o grande desafio da área pública eu acho até que em qualquer área, não só na gestão de pessoas, mas em outras áreas de gestão, é o aspecto burocrático. Sempre quando a gente fala em modernizar, quando a gente fala em tornar mais dinâmico o processo de gestão pública, geralmente a gente esbarra em alguma questão de ordem burocrática. Bom, mas quero fazer um parênteses sobre isso. A burocracia ela é um alvo de críticas, ela precisa ser revista, mas nós não podemos pensar que devemos eliminar totalmente a burocracia. A burocracia ela é necessária. Se a gente se reporta a teoria de Max Weber, por exemplo, tem a teoria da burocracia, a gente vai entender, o autor nos traz esse entendimento, de que são os aspectos burocráticos que garantem uma forma de funcionamento. Então vamos pensar isso em uma organização mesmo que seja uma empresa, mas também na pública. São os regramentos que vão demonstrar o que pode ser feito, o que não deve, enfim. Isso é um aspecto burocrático. Sobretudo no caso da organização pública, os aspectos burocráticos traduzidos por leis, regulamentos, normativas, garantem uma série de questões que são básicas na gestão pública, como a transparência, a impessoalidade. Então a burocracia é algo que a gente não pode pensar em eliminar. É algo inerente ao setor público e é algo necessário, mas necessário até um determinado patamar. O problema é quando essa burocracia torna-se excessiva. E aí a gente começa a falar mais especificamente desse desafio aí para implantar uma nova dinâmica de gestão de pessoas dentro do setor público. O que acontece? Em muitos casos nós temos leis, carreiras engessadas, obsoletas, e que já não traduzem as reais necessidades da instituição pública do século XXI. Então, muitas vezes o gestor público ou o gestor de pessoas no setor público, ele pretende implantar um sistema de avaliação de desempenho mais moderno, mais voltado para o fator competência, mas acaba esbarrando em normativas, em leis, numa série de questões de ordem burocrática que inviabilizam. A superação desses aspectos burocráticos talvez fosse o grande desafio para que se implante uma gestão de pessoas mais dinâmica, mais voltada a esse caráter estratégico. E aí tem uma série de questões culturais, por exemplo, pega o setor público, a gente ainda tem estruturas predominantemente tradicionais, muito centralizadas no que diz respeito à tomada de decisão, tudo isso acaba sendo um conjunto de barreiras, formando um conjunto de barreiras para se implantar uma ótica mais moderna de gestão. Mas são barreiras que precisam ser superadas, discutidas, e se a gente não começa a mexer com isso, não vamos sair do lugar. Então, esses desafios, eles devem servir como motivadores, para que o gestor de pessoas dentro de um órgão público seja ousado o suficiente para discutir novas perspectivas de gestão e dar um caráter diferente à gestão pública, um caráter que, na verdade, é esperado pela sociedade, inclusive. professor, em que consiste o processo de treinamento e desenvolvimento e qual a sua relação com a avaliação de desempenho em uma instituição pública? Aí a gente passa a falar de processos mais específicos, né? Estamos falando bastante aí de gestão estratégica. A avaliação de desempenho e o treinamento e desenvolvimento, ele tem um caráter muito importante nessa ótica estratégica. Normalmente, quando a gente vê uma visão mais simplista do processo de gestão de pessoas, em que cada etapa é colocada em uma ordem sequencial, a gente vê que a avaliação de desempenho normalmente é lá no final. Quer dizer, muitos modelos que a gente vê até na literatura. Primeiro, eu preciso planejar uma carreira. Ok, tenho uma carreira. Agora, eu preciso realizar recrutamento e seleção. É o segundo processo. Agora, eu preciso desenvolvimento de carreira, treinamento e desenvolvimento e aí a avaliação de desempenho. É um equívoco. A avaliação de desempenho, ela precisa, eu diria que ela precisa estar no começo do processo. Porque a avaliação de desempenho que vai permitir com que eu identifique quais são os pontos fortes e os pontos fracos do meu quadro de pessoal. Então, falando aí da importância da avaliação de desempenho, se eu consigo construir um processo de avaliação de desempenho muito condizente com as necessidades da instituição, e aí, mais uma vez, eu preciso para isso entender quais são os objetivos estratégicos, aquela coisa toda que já falamos. Quer dizer, eu construo um processo de avaliação de desempenho que está preocupado em medir exatamente se aqueles conhecimentos, competências, aquele perfil necessário para a organização, para a instituição, se ele se faz presente. Essa é a ótica da avaliação de desempenho, é fazer um mapeamento dentro do quadro de pessoal para identificar se aquelas potencialidades que a instituição precisa, se fazem presente ou não. Ocorre que, muitas vezes, a avaliação de desempenho vira um processo totalmente burocrático dentro do órgão público. Às vezes, é um processo que serve apenas para desenvolvimento de carreira, quer dizer, faz uma avaliação de desempenho para ter um nível, uma promoção, uma progressão, mas não se extrai resultados dessa avaliação. Então, a avaliação de desempenho precisa trazer para o gestor um conjunto de entendimentos, quer dizer, o que está faltando, o que eu preciso desenvolver na equipe, quais habilidades que são importantes e que não existem. A partir do momento que a avaliação de desempenho me traz essas informações, aí entra o processo de treinamento e desenvolvimento. O treinamento e desenvolvimento, ele deve ser construído de forma a suprir aquelas necessidades que foram identificadas na avaliação de desempenho. Então, percebe essa articulação entre os processos. Eu primeiro faço esse mapeamento para entender potencialidades e dificuldades, dentro do quadro de pessoal. A partir desse mapeamento, eu desenvolvo um plano de cursos, aí tem muitas metodologias, seminários, cursos, treinamentos, capacitações de modo geral, políticas de incentivo à qualificação que permitam com que as pessoas se desenvolvam e desenvolvam habilidades, potencialidades que são necessárias e que foram identificadas como deficitárias pela avaliação de desempenho. Então, são dois processos que devem estar muito articulados, assim como todos os demais processos. mas eles trabalham de uma forma muito conjunta. A avaliação de desempenho dá feedbacks para que o treinamento e desenvolvimento entrem em ação buscando corrigir algumas falhas, alguns déficits que existem na área de pessoal. Obviamente, isso tem que se repetir. Esse processo tem que ser periódico. Não adianta eu realizar uma boa avaliação de desempenho, um bom processo de treinamento e desenvolvimento e não fazer uma nova avaliação para identificar se tudo aquilo que foi planejado chegou ao seu objetivo. Quer dizer, ofertei uma qualificação, um seminário, pensando em gerar competências adicionais. Será que deu resultado? É somente o novo processo de avaliação de desempenho que vai me trazer essas informações e vai me permitir retroalimentar o sistema. Professor, dois termos atualmente muito utilizados são o clima organizacional e cultura organizacional. Mas, afinal, qual a importância desses elementos no processo de gestão de pessoas? Antes de falar da importância, acho que é importante também diferenciar esses conceitos. O clima organizacional é algo que está relacionado a aspectos de curto e médio prazo, enquanto que a cultura é de médio para longo prazo. Isso significa que o clima organizacional é algo que eu consigo alterar, gerar impactos de uma forma mais rápida do que a cultura. Bom, vamos explicar para ficar mais claro. O clima organizacional é composto por todos aqueles elementos que fazem com que as pessoas sintam-se bem ou sintam-se mal dentro de uma organização. Isso vai desde questões estruturais, por exemplo, computadores. Eu preciso ter computadores adequados para desenvolver os trabalhos administrativos. Se eu tenho muito trabalho administrativo a ser realizado via sistema e não tenho um computador que faz rodar esse sistema adequadamente, isso já é um fator que vai causar algum estresse. E pensa, eu trabalho diariamente com esse equipamento, então, diariamente, eu estou me submetendo a uma situação em que eu não tenho equipamentos adequados. Isso é um fator que acaba influenciando negativamente no clima, no clima organizacional. Mas, além disso, uma série de outros elementos. A relação humana, como que acontece esse relacionamento entre chefe e equipe, entre os líderes das equipes e os subordinados, ou entre os pares, entre os colegas, o relacionamento humano, portanto, é um fator que influencia este clima organizacional. Aspectos de retribuição, plano de cargo e salário. De repente, por melhor que seja o ambiente, por mais bem equipado que este ambiente seja, a parte estrutural, relações humanas, tudo correndo bem, mas se eu não tenho remunerações e incentivos que sejam condizentes com as atividades, isso também vai influenciar negativamente nesse clima. Então, perceba que são fatores que têm um impacto imediato. Por exemplo, seguindo na linha ali do computador, se de repente, no dia seguinte, chega o pessoal da TI e instala equipamentos modernos que fazem com que o sistema flua rapidamente, as pessoas conseguem desenvolver suas atividades com muito mais tranquilidade. isso imediatamente traz um impacto positivo para o clima. Então, o clima é esse conjunto de fatores de curto prazo, de rápido impacto, que acabam construindo esse clima organizacional, que pode ser positivo ou negativo. Obviamente, eu tenho vários fatores que influenciam o clima, então significa também assim, de repente, eu tenho três ou quatro elementos que estão influenciando negativamente, não adianta eu corrigir apenas um deles, eu preciso corrigir todos esses elementos para que no conjunto ele se proporcione um melhor clima organizacional. Já a cultura, esta já é diferente do clima, é algo que está mais voltado à história organizacional, à forma como a organização pensa. Falamos da visão e da missão. A visão e a missão de uma instituição, ela está muito voltada aos valores, esses valores influenciam a cultura. A cultura é, portanto, a forma como a organização pensa, são os seus costumes de longo prazo, que passam de uma pessoa para outra e que marcam a forma de ser desta organização. Isso está relacionado à cultura. O termo burocracia, que há pouco foi abordado, está relacionado à cultura, a cultura de uma organização pública, ela está muito voltada a uma estrutura burocrática. Então, diferente do clima, aqui falando agora de cultura, para eu transformar uma instituição pública totalmente burocratizada, numa instituição mais flexível, eu terei muitos desafios, porque as pessoas estão habituadas a trabalhar naquele modelo já de muito tempo, então, essa transformação cultural, ela é muito mais lenta. E esses dois fatores, seja o clima, um aspecto de curto prazo ou médio prazo, como a cultura, que é um aspecto de médio para longo prazo, os dois influenciam diretamente na área de gestão de pessoas, porque todos esses aspectos, sejam os culturais ou aqueles relacionados ao clima, eles estão inerentes às pessoas. Então, da mesma forma que a área de gestão de pessoas pode promover ações que busquem impactar o clima e a cultura organizacionais, este clima e essa cultura também pode impactar na área de gestão de pessoas. Por exemplo, de repente, a organização pretende fazer uma mudança mais significativa relacionada a pessoal e acaba encontrando barreiras porque a cultura organizacional não está preparada para essa mudança que se pretende implantar. Então, eu diria assim, para qualquer planejamento de gestão de pessoas, você precisa olhar para esses dois aspectos que estão sendo tratados nessa questão, o clima e a cultura. Será que a cultura organizacional e o próprio clima estão preparados para aquilo que se pretende implantar? quando se perceber que tem muitas barreiras, isso não pode ser um desmotivador. Eu preciso, então, atuar neste clima, nesses fatores culturais, preparando o ambiente para essas eventuais mudanças que se pretende implantar. Com maior frequência, professor, temos ouvido falar sobre gestão por competências e gestão do conhecimento. Como entender esses dois conceitos? Sobretudo gestão por competências, a gente acabou falando já bastante de uma forma indireta nas outras questões, mas vamos lá. A gestão do conhecimento é um processo sistematizado que tem por objetivo, primeiro, identificar conhecimentos existentes dentro da organização, segundo, criar novos conhecimentos, então, a gestão do conhecimento parte muito desse princípio que não basta trabalhar com conhecimentos existentes, precisam sempre gerar novos conhecimentos. Conhecimento sobre o quê? Sobre os processos organizacionais, sobre como melhorar esses processos, a forma de atuação dentro da organização, melhorando as atividades. Bom, identificar conhecimentos e criar novos conhecimentos. Depois disso, um outro objetivo da gestão de conhecimentos é sistematizar esse conjunto de conhecimentos identificados e criados. Então, eles precisam estar organizados, eventualmente, numa base de dados. a grande ideia, a grande sacada da gestão do conhecimento é permitir com que, por exemplo, quando uma pessoa, um servidor público se aposenta, se desliga da instituição, eventualmente, um servidor que tem um grande know-how, uma grande bagagem de trabalho, a ideia da gestão do conhecimento é fazer com que esse conhecimento gerado por esse servidor não se perca com a saída dele, que ele possa estar registrado dentro da organização e sirva de base para novos servidores. Por isso, a importância de sistematizar esses conhecimentos todos. Superada essa ideia de sistematizar, eu preciso disponibilizar esses conhecimentos para as pessoas. Então, aí entra também as tecnologias de informação que permitem acessos em uma forma integrada entre diferentes setores para que as pessoas possam utilizar esses conhecimentos. E aí, o último objetivo é a aplicação. Então, resumindo, gestão do conhecimento, eu preciso identificar conhecimentos, criar novos conhecimentos, sistematizá-los, disponibilizar, socializar entre todos e aplicá-los. Essa é a ideia da gestão do conhecimento. Quando se fala de gestão de competências, e aí é um assunto que a gente acabou, como falei, tratando já nas outras questões, a gestão por competências tem justamente essa ideia de identificar quais são as competências necessárias para a organização pública ou privada e criar mecanismos para que essas competências sejam desenvolvidas nas pessoas. Quando a gente tratou ali da gestão estratégica de pessoas, eu até usei o termo competência justamente para dizer assim, eu preciso identificar quais os objetivos que a organização tem e desenvolver competências para que se cumpram aqueles objetivos. E aí, a gestão de competências trabalha nessa linha. Então, a política de treinamento e desenvolvimento, qualificação de servidores, avaliação de desempenho, está muito relacionada com o que é a gestão de competências. É você mapear o teu conjunto de servidores para identificar se as competências importantes para a organização estão presentes, estão ausentes ou estão presentes mas num nível insatisfatório. E a partir desse diagnóstico, que como falamos, ele ocorre por meio da avaliação de desempenho, a partir desse diagnóstico, elaborar políticas, ações que permitam desenvolver essas competências de uma forma adequada. Mas falando ainda sobre gestão por competências, nós temos isso extraído da teoria, o chamado chá da competência. Uma sigla, C-H-A, que nos indica que a competência ela só se manifesta dentro de uma organização quando eu tenho no mesmo momento a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes. Por isso o chá da competência, C-H-A, conhecimentos, habilidades e atitudes. Para dizer o seguinte, não basta eu ter conhecimento sobre um determinado assunto se eu não consigo colocar esse conhecimento efetivamente em uma ação que traga bons resultados. Por isso a importância da habilidade. Não adianta um motorista entender tudo sobre regras de trânsito se ele não tem a habilidade de conduzir esse veículo. E esse exemplo funciona em qualquer aplicação prática dentro de uma organização. E mais que isso, não adianta com que esse profissional tenha conhecimentos e habilidades se ele não tiver a atitude de colocar esses conhecimentos e habilidades em funcionamento. Então a gestão de competências precisa ter esse foco de trabalhar essas três letrinhas do chá da competência. Trabalhar os conhecimentos e aí falamos primeiramente da gestão do conhecimento. Cuidar para que a organização tenha sistematizado todos os conhecimentos que são importantes. Só que não ficar só no papel. Eu preciso ir para a prática. Então eu preciso desenvolver habilidades e mais ainda tornar os meus colaboradores proativos à importância da atitude. Então são conceitos bem modernos da área de gestão de pessoas e que trazem uma grande diferença. Esse aspecto da gestão do conhecimento e da gestão por competências de fato pode ser um diferencial dentro da área de pessoas. Perfeito, professor. Temos a participação de uma aluna aqui e essa pergunta dela tem muito a ver com a primeira fala do professor onde o professor colocou a diferença entre administração de pessoal, administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Vou ler como ela mandou para o professor. Qual a diferença entre gestão de pessoas e recursos humanos mas se em alguma organização não existir o setor de gestão de pessoas este pode ser substituído por recursos humanos? Veja, na verdade é assim, vamos pensar mais na prática. Eu acho que independente do nome que este setor leve, ele pode ser chamado de setor de administração de recursos humanos mas mais importante do que o nome que ele leva é a forma com que ele atua. então o que é importante é que esse setor ele desenvolva de fato ações estratégicas na área de pessoa essa é a sacada quando se fala em gestão de pessoas nesse aspecto estratégico então assim mesmo que nós estamos aqui falando de instituições públicas às vezes o estatuto daquela instituição o regimento traz a área de pessoas com um nome que é um conceito já um pouquinho mais ultrapassado mas não há problema desde que na prática essas ações estejam condizentes com o que deve ser esse setor assumindo esse caráter estratégico vou fazer uma analogia inversa também não adianta eu ter uma área chamada área de gestão de pessoas que traz todo esse peso estratégico se na prática as ações são todas burocratizadas e são desarticuladas então é mais importante do que a forma com que eu chamo esse setor é como ele atua e aí respondendo a questão não há problema mesmo se eu não tenho um setor chamado setor de gestão de pessoas mas tenho políticas que se preocupam na valorização do ser humano no desenvolvimento desse ser humano e na potencialização desse capital intelectual de forma objetivamente de forma focada nas estratégias organizacionais eu acho que o setor estaria cumprindo o seu papel de fato professor é possível fazer alguma consideração final sobre as tendências para a área de gestão de pessoas no setor público sim tudo o que nós falamos aqui a gente focou muito em assuntos que são relacionados às tendências de fato a gestão por competências a gestão do conhecimento o aspecto estratégico falamos as dificuldades as questões de ordem burocrática enfim tudo isso são tendências mas eu como consideração final sobre essas tendências e aí me dirigindo muito diretamente a você nosso aluno que nos acompanha estudiosos da área de gestão pública nós precisamos cada vez mais dentro das instituições públicas assumir uma postura proativa independente de qual área não só na área de gestão de pessoas acho que nós temos que pensar ter uma visão muito clara sobre a responsabilidade que nós temos dentro da sociedade uma instituição pública ela trabalha com recursos que são de todos se eu estou numa empresa normalmente eu tenho toda uma responsabilidade para gerenciar aquelas receitas aqueles recursos pensando na lucratividade esta responsabilidade precisa estar presente dentro da gestão pública na gestão pública nós trabalhamos com orçamentos não trabalhamos com lucratividades mas trabalhamos com orçamentos que são compostos pelos recursos da sociedade então isso é uma responsabilidade muito grande e nesta sociedade do conhecimento nesta atual sociedade nós temos um cidadão que acompanha mais de perto todo esse processo e é bom que seja assim a sociedade ela tem uma responsabilidade também de fiscalizar esse controle social o que eu estou querendo dizer com isso que nós nos órgãos públicos precisamos estar focados nessa nova realidade num momento em que cada vez mais precisamos trabalhar com transparência demonstrando resultados para a sociedade esses resultados são entendidos a partir da qualidade dos serviços que prestamos é a nossa responsabilidade social enquanto servidores públicos e aí finalizando essa consideração dizer que nesse processo de transformação de tornar uma instituição pública mais ágil menos burocrática com um serviço de mais qualidade o papel da área de gestão de pessoas é fundamental porque todas essas questões passam pelos profissionais que atuam na instituição o serviço será prestado com qualidade se o profissional estiver bem preparado para isso o atendimento será um atendimento de qualidade se esse profissional tiver essa essa responsabilidade em atender bem o público e entender a sua a sua importância nesse processo então a área de gestão de pessoas precisa preparar todo esse quadro de pessoal da instituição para que essas pessoas atuando nas diversas áreas possam dar respostas efetivas para a sociedade bom e assim nós chegamos ao fim da web conferência da disciplina de gestão de pessoas no setor público agradeço ao professor por cada esclarecimento por cada resposta que o professor deu por cada fala gostaria de se despedir dos alunos também agradecer Rafael pela mediação por nos ajudar aqui na nossa web e desejar muito sucesso para todos os nossos alunos um sucesso no nosso curso estamos na reta final da disciplina desejo desejo que não só a nossa disciplina mas que cada uma das disciplinas de fato tragam novos instrumentais e que possam ser utilizados na prática então desejo muito sucesso na vida profissional na vida pessoal que esta aprendizagem que a gente está construindo buscando construir aí na disciplina realmente agreguem na vida profissional de cada um de vocês desejo tudo isso e deixo um forte abraço eu lembro aos alunos que esse vídeo ficará disponível no nosso canal no youtube o vídeo da disciplina de gestão de pessoas no setor público que pertence ao curso de administração pública agradeço a presença de todos mais uma vez muito obrigado professor e até a próxima alunos até mais tchau